Oi, gurias! Ei, guris! Invasão nesse vídeo! De cara lavada nesse estado que eu estou aqui no maior fundunço... Furdunço? No maior fundunço! Na véspera da véspera do Natal, porque eu lembrei que eu esqueci de desejar um Feliz Natal pra vocês, então eu queria desejar pra todas vocês que me acompanham, todos vocês, minhas amoras e meus amoros, um Natal abençoado, cheio de amor e muita paz pra vocês e toda a família de vocês, que a gente não esqueça do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Cristo, que a gente consiga renovar as esperanças e já comece aí a se encher de energia pro próximo ano que tá vindo, enfim. Queria deixar aqui meu Feliz Natal pra vocês, na sinceridade mesmo, aqui desse jeito, porque a gente é íntimo, a gente é amiga mesmo, então tá tudo certo, tá tudo bem, enfim. Quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês, um beijo enorme no coração, e agora voltamos pra programação normal desse vídeo. Hoje vim aqui meio esquisitinha, porque não estamos com uma super maquiagem, nem ela 100% finalizada ainda, porque é o quê? Vídeo de primeiras impressões! Só que hoje é um vídeo de primeiras impressões, barra, um vídeo meio vai ou racha, porque, assim, eu vim falar sobre um produto que tá dando o que falar, que é babadeiro, que é um negócio assim, ó, literalmente único no mundo, só digo isso. O que são os novos batons? Os novos batons da minha linda amiga Bruna Tavares. Na verdade não é bem um batom, é uma categoria de batom, mas olha só o nome desse negócio, Plastic Gloss. Só o nome, né, já deixa ali um tchananã no ar, porque é um nome muito diferentão, dicas de passagem. Gente, bora! O Plastic Gloss foi uma invenção da Bruna, é um produto novo no mundo mesmo, não existe nenhum outro produto igual a esse. Eu assisti o vídeo completo dela, então já estou influenciada, tá? Não é um vídeo de primeiras impressões normal como os outros, que eu não conheço o produto, venho aqui, sento e falo sobre ele. Eu já vi bastante sobre esse produto, mas ainda não testei. Então, né, vai ser um negócio meio, meio doido hoje. Só pra te entender melhor o que é esse produto aqui. Um batom, o batom normal desses líquidos mesmo que a gente usa, ele tem a base branca. E esse produto aqui, a Bruna intitulou The Gloss, né, porque ele tem a base transparente, ele não tem uma base branca. Ele é puro brilho mesmo. Só que ela conta que ela queria muito criar um gloss que não, né, grudasse no cabelo, né, que correu esse risco de ficar borrocando a cara inteira. Então ela desenvolveu esse produto, que ele dá um aspecto The Gloss, porém ele fica um plástico na boca. É como se fosse um durex grudado na tua boca. Então a gente vai abordar hoje esse produto, vamos falar sobre ele, vamos usar da maneira que ela indica, que é o quê? A boca limpa, sem base, sem corretivo, sem nada, e de preferência hidratada. Pra vocês entenderem melhor, quanto mais seco for o batom, não existe um batom mais seco que esse, tá? Não existe. Esse batom é o mais seco do mundo. Quanto mais seco o batom, mais ele vai ressecar os lábios. Isso é uma coisa que infelizmente não inventaram ainda. Um batom que fique seco hidrate os lábios. Uma coisa ali não bate com a outra. Não funciona. Então quanto mais seco for o batom, mais você tem que hidratar o lábio. Outra coisa, um batom líquido normal, a gente já sabe que tem que aplicar uma camada fina, que fique uniforme, mas de preferência apenas uma camada, porque senão pode acontecer de o quê? Craquelar, né? Começar a sair o batom. Mesma coisa aí pra esse batom, só que ele vai precisar do dobro de equidade. Então tipo assim, ele é um batom muito diferente, mas ele tem os seus poréns da utilização. Tem que saber utilizar esse produto. Não testei ainda, mas eu tô falando tudo isso embasada no que a Bruna fala no vídeo dela, que tá super completo. Aliás, confiram, vou deixar o link aqui pra vocês conferirem, que tá muito, muito completo mesmo o vídeo dela. Já dei um spoiler aqui do que é o produto pra vocês entenderem a proposta, tá? O que tá escrito aqui na embalagem? O Plastic Gloss é um produto exclusivo que garante brilho iluminado para os seus lábios, com conforto e fixação. Experimente e arrates. E aqui a Bru foi muito esperta, muito ligada e colocou o modo de uso, porque como eu disse, ele é um produto diferente. Então tem que ter cuidado na aplicação. Com os lábios limpos, sem nenhuma maquiagem, aplique gentilmente uma camada do Plastic Gloss. Espere de 2 a 3 minutos a secagem e pronto. Lábios brilhantes com efeito Plastic Gloss. Esses 2 a 3 minutos é sem mexer a boca, tá? Então tu vai aplicar e vai ficar ali muda calada uns 2 minutinhos e só depois tu vai poder movimentar os lábios. Porque se tu fizer isso antes, corre o risco do produto não fixar no lugar e ficar desconfortável e descolar, não ficar com uma aparência bonita, tá? Então ele é um produto muito inovador, que segundo a Bruna vai durar horas absurdas na tua boca, tipo, muito mesmo. Horas mesmo. É um produto à prova d'água, 100% à prova d'água. Então, tipo, ele tem vários benefícios. Mas junto com isso, vem o saber usar o produto. Ok? Ok. Vamos tirar da embalagem. São 4 cores que a Bruna lançou. Gente, o que é essa embalagem? Isso merece ser mostrado de pertinho. Olhem o que é essa embalagem. Vocês não estão entendendo o quanto ela é linda. Ela é maravilhosa. E aqui vocês já conseguem ver o brilho dentro do produto. Olha só. É muito brilho. Vamos às cores. Esse aqui é o Plastic Gloss Golden Pitch. Que, pelo que a gente entende, é um gloss rosé, né? Com fundo meio pêssego. Esse aqui é o Rosé Gold. Esse aqui é o Sunshine. E o mais escuro deles é o Sparkling. Que é este daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar conforme a Bruna indica na embalagem. Tá? Que é boca limpa, sem corretivo. Eu estou com a boca 100% limpa. E eu ainda vou aplicar uma manteiguinha de cacau, um balmezinho, pra hidratar os lábios. A Bruna comenta que ele pode sim ser usado por cima de outro batom. Vocês podem criar, então, cores com eles. Eu vou começar, então, pela cor Gold. Que é essa coisa linda e maravilhosa. Ó, o aplicador é um pouquinho diferente do aplicador convencional, ó. E vamos para a aplicação. Gente, o que é isso aqui? Batom seco. Gente, sério. O que é isso aqui? Deixa eu baixar a luz da câmera. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. O que é esse brilho? Vocês não estão entendendo. Isso aqui é muito lindo. Segundo a Bruna, esses batons podem ser usados como sombra e também como iluminador facial. Então a gente vai testar essa primeira cor, que é uma das mais coringas, né? Que é o Gold. Vamos tentar ver se ele realmente vai funcionar aí como iluminador. Eu vou aplicar um pouquinho. E com o dedo, eu vou espalhar. Olha que lindo. Ele não adiciona cor, tá vendo? Ele só adiciona o brilho. Gente, fica muito maravilhoso. E ele espalha, assim, muito fácil, viu? Não tem perigo. Eu já tava com o iluminadorzinho antes na pele, mas bem sutil. Então todo esse brilho que vocês estão vendo aqui é basicamente do Plastic Glossy mesmo. Gente, adorei. Achei incrível ele como iluminador. Acho que dá pra fazer uma maquiagem inteira aí, só com o Plastic Glossy quase. Vamos ver ele como sombra. Tô sem nada na pálpebra, tá? Gente, eu apliquei. Minha pele eu acho que é super levinha. Foi só um corretivinho e pó mesmo. Eu postei essa maquiagem já. Que é uma maquiagem plena. Uma maquiagem plena. Ó, eu vou aplicar aqui. Se quiser dá pra deixar uma camadinha mais grossinha, tá? Mas eu vou aplicar um pouquinho. Uma quantidade mais concentrada que eu usei do que no iluminado, né? Mas também não tão grossa porque eu estou sem sombra, então... Gente, gostei, viu? É um produto realmente muito versátil, né? Eu não falei sobre o cheiro dele, mas... Ele tem quase nada de fragrância, assim. Mas eu sinto um cheiro como se fosse realmente tipo de uma colinha. Pra não ficar sem nada, gente, eu vou aplicar uma sombrinha aqui marrom, contorninho de Eudora. Só pra não ficar tão perdido, assim, né? E uma máscara de cílios pra não ficar estranho, né? Pronto, agora tu tá com os teus problemas resolvidos. Tu quer fazer uma maquiagem rápida e iluminar, tá? Só comprar um... Um plastic gloss. Sério, gente, eu adorei. Achei que ele super funcionou como sombra. Mais ainda como iluminador. Olha que lindo, Bruna. Sem querer rasgar cedo, mas por enquanto tá de parabéns, hein? Gente, olha só. Vamos fazer um testezinho aqui com essa cor de transferência. Olha, eu tô beijando na minha mão. Dá a impressão que vai ser porque ele gruda na minha mão, ó. Mas, gente, mínima coisa de brilhinhos. Nem dá pra ver nada, ó. Vou baixar bem a luz. Sem cortes agora, tá? Edição. Ó, mal saiu uns brilhinhos. Incrível. Vamos remover. Vamos tentar remover com água micelar, pra ver se sai, tá? Segundo a Bruna, só sai quando a maquilante faz. Ó, vamos ser teimosinha aqui. Vamos testar com água micelar. Até vai sair, mas vai arrancar a boca junto, ó. Gente, ele realmente, ele cria como se fosse, tipo, um filme em cima da boca. É muito confortável. Não achei desconfortável em nenhum momento, tá? Não vai dar muito trabalho e eu vou machucar meus lábios. Então, vamos vir aqui com a maquilante bifásico. Vou usar o da Bourjois Paris, que eu gosto muito. Ó, com a maquilante bifásico. Realmente sai bem mais fácil, ó. Esqueci de mencionar isso, gente, mas eu achei ele super confortável, tá? Não me incomodou nem um pouco. Achei que secou no prazo que ela promete. De 2 a 3 minutos. Bora pra segunda cor. Já hidratei os lábios de novo, tá? Gente, o iluminador e a sombra eu só vou utilizar com essa primeira cor. Senão vai dar muito trabalho ficar removendo. E a segunda cor que eu vou testar vai ser a Golden Peach. Que é uma lindíssima também. Pronto, batom aplicado e já sequinho. Ele é bem parecido, assim, a pegada, o estilo do anterior, né? Que é o Golden. Só que o Golden Peach, ele dá a impressão de um batom mais dourado. Com fundo mais coral dourado mesmo. E o Golden, ele parece ser um pouquinho mais rosê. Assim como vocês viram aí, mas sério. Eu tô num caso de amor, assim, que vocês não tão entendendo. Olha isso. Senão é a coisa mais linda. Nossa terceira cor vai ser a Sunshine. Batom já seco. Sério, eu tô apaixonada por essa cor. É uma cor muito poderosa, assim. Porque, gente, não dá pra dizer que não tem adição de base branca nisso aqui. Porque é tanto brilho que ele fecha. Ele fecha a cor do lábio, assim. Então, sério. Eu achei muito lindo. Tá muito meio Kylie Jenner esse aqui, né? Eu achei maravilhoso. Vamos pra última cor. Eu vou aplicar ela com a luz baixa mesmo. Essa aqui é a Sparkling. É aquela mais escura de todas. Gente, eu acho que eu não me expliquei muito bem antes. Na verdade, eu que não tinha entendido muito bem. Agora eu fui escutar novamente o áudio que a Bruna me mandou sobre os batons. Não é que você não pode mexer os lábios. Você pode mexer os lábios, tá? O que tu não pode fazer é, tipo, misturar um lábio no outro, assim. Depois que ele já começa a secar. E nem dar batidinhas com o dedo. Porque como ele é um plástico mesmo, como ele vai formar ideia de um filme nos teus lábios, vai acabar tirando ali, não vai ficar uniforme. De todas as cores... Deixa eu subir a luz agora. Depois eu mostro da partinha, porque ele ainda tá secando. De todas as cores, esse aqui, que é o Sparkling, é o único que não fica 100% uniforme nos lábios. A Bruna também já tinha me alertado disso. Ela falou que algumas pessoas conseguiam uma cobertura legal, mas que ela não conseguia. Que ele era mais indicado pra usar por cima de outro batom. E eu realmente percebo que ele fica um pouquinho falhadinho. Segundo a Bruna, ele fica mais bonito por cima de outro batom. Mas tem que cuidar, gente. Fazer bem fininha a camada do líquido seco que vai estar por baixo. Ó, ele tá praticamente 100% seco já. Tá vendo como ele ficou meio falhadinho? Aqui. Mas é uma cor muito bonita também. Porém, acredito que ele vai funcionar melhor mesmo por cima de outro batom, como a Bruna falou. Como a gente gosta de fazer vídeo completo, vou aqui aplicar um batom. Esse aqui é o da Eudora. É a cor... Road Carnaval. Ele é um batom semi-mate. Não vou me estressar muito com o acabamento, porque a gente vai dar aqui com o Sparkling, tá? Prontinho, já secou aqui o batom. E não achei que ficou grosseiro, achei que ficou lindíssimo. Diga-se de passagem, baixei bem a luz aqui pra vocês verem. É natural ele ficar com um aspecto um pouquinho mais grossinho, mas ele não tinha que ficar grosseiro, tá? Agora eu vou remover novamente. Vou reaplicar uma das cores mais clarinhas, porque eu quero fazer o teste da duração, pra ver quantas horas ele vai durar nos meus lábios. Então eu vou dar o meu ok lá no final do vídeo, mas eu já sei que vai durar. Por tudo que eu já vi deles, duvido que não vai durar. Se não durar, eu vou ser a maior decepção do ano de 2017 na minha vida. Pronto, voltei com o batom reaplicado. Já eu reapliquei o Golden. Mas antes, baixei a luz da câmera aqui já, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu falei lá no iniciozinho do vídeo. Que é sobre a questão da base transparente. Vocês já conseguiram ver ali pelo iluminador, né, que eu usei como iluminador. Que realmente a base é transparente, mas assim, mais de partinho, acho que fica melhor ainda, né? Então eu tô aplicando aqui a cor Sunshine, tá? Apliquei uma camada bem grossinha na mão, pra vocês verem que fica fechada a cor, como se tivesse um fundo branco. Mas, a magia é que quando você espalha, cadê a base branca? Ela é totalmente transparente. E a cor que vocês enxergam aqui é basicamente brilho, minha gente. Olha isso aqui. Olha, deixa eu baixar um pouquinho mais a luz. O escândalo disso aqui. Isso aqui deve ser um iluminador e tanto pra pele negra. Deve ficar assim, ó. Maravilhoso. Bora pro swatch do braço, então. Então eu vou começar pela cor Rosé Gold. Na sequência, a cor Golden Peach. Sunshine. E Sparkling Ruby. Vou fazer o teste do esfrega, esfrega agora. Vocês estão vendo aí que eu tô esfregando com muita vontade o meu braço, mas assim, a pele chega... Vim junto com o dedo, os bichinhos não saem do lugar. Perde um pouquinho de intensidade, mas não sai. Porque ele é realmente resistente, o que vai ajudar muito na durabilidade nos lábios. Vocês vão ver que a mesma coisa acontece agora com o teste da água. Coloca o braço embaixo da torneira, que já tem pressão. Esfrego com vontade novamente. E simplesmente eles ficam ali intactos num lugarzinho. Também perde um pouquinho a intensidade do brilho, mas tem muito brilho aí ainda, como vocês estão vendo. Então assim, ó. Mais que aprovado. Abrutado e parabéns. O Rosé Gold, eu acho que é o mais brilhoso de todos eles. Ele é muito intenso, é puro pérola mesmo. Já o Golden Peach tem uma pegada mais sutil, mais fundinho, cor de boca, é mesmo. E o Sunshine é meio Carly Jane poderosa, assim, brilhosa, na minha opinião. Ele é um tom terroso lindíssimo, com fundo bem dourado. O Sparkling Ruby é um super poderoso, com fundo assim, mais avermelhado. Bastante cristal vermelhinho, pra chamar mais atenção mesmo. Voltei, gente! Não estranha não o fundo, porque eu coloquei ele pra fazer os takezinhos de swatch e tal, pra ficar bonitinho o fundo do vídeo, porque senão ia refletir o espelho, não ia ficar legal. Gente, estou grog de sono. Agora são 11 horas da noite, 11h10. E eu tô muito cansada, porque eu dormi super pouco. Pra amanhecer hoje, dormi 5 horas só. Pra mim isso é super pouco, tá? Talvez seja o normal de alguém, ó, pra mim é pouco. Enfim, fazem quase 10 horas que eu estou com o batom. E eu acabei de voltar de uma sequência de sushi. Sai da dieta totalmente. Vou baixar a luz aqui pra vocês verem o estado da minha maquiagem, pra vocês verem que eu tô derretida. Já olha o meu nariz aqui, como é que tá. Abriu inteiro, mas olha isso aqui. Gente, sério. Tá intacto. Tá praticamente intacto. Se focar em minha câmera ajuda. Mas olha isso aqui, gente. Tá praticamente intacto o iluminador, né? O batom como iluminador, no caso. Nos olhos eu vejo bastante brilho ainda. Só que ele não tá com um aspecto bonito. Mas não chegou a craquelar nem nada. Gente, sério. Olha o estado que eu tô. Tô toda cagando já. E aqui tá, tipo assim, como se o recém tivesse aplicado. É muito resistente. Isso aqui não sai. Se tu quer um iluminador pra passar numa cliente que seja prova d'água, que dura a noite inteira, tá com esses batom aqui, cara. Porque vai durar. E nos lábios, gente. Ó, tô com a luz bem baixa ainda pra vocês verem. Ele não tá lindo e maravilhoso, mas, gente, 10 horas de batom, né? E pra mim ele tá muito intacto perto do que ele poderia estar em 10 horas, olha só. Eu sinto que ele deu uma falhadinha, mas ele não craquelou. Eu não lembrei que eu estava de batom. Eu não cuidei muito ali quando eu tava comendo e tal. Então toda hora limpando a boca com engordanapo. Porque sushi faz bagunça por causa do shoyu, né? Toda hora até tem que estar se limpando. Mas, gente, sério. Eu achei que ele aguentou muito mesmo. Olha só. Aqui ele abriu um pouquinho, ó. Ó, tá vendo? Mais no centro. Mas ao redor ele tá mais intacto. Vou esfriar o dedo agora. Não tá, já? Gente, não sai. Olha esse aqui. Ele não sai. Ele só fica com um aspecto feio, ó. Meio craquelento. Não sai. Olha. Sério. É surreal quanto isso aqui é da longa duração. Porque ele enfrentou uma noite de comilança. Vocês não estão entendendo. Eu tô tende reto. Eu tô tende reto. Mas eu comi até sair salmão pelas orelhas. Eu comi muito sushi. Muito mesmo. Comi, bebi. 10 horas de batom, né, gente? Tem bastante tempo. Então, mais que aprovado aí no teste de duração. Tá completinho ou não está completinho esse vídeo, gente? Vocês viram aí a aplicação no braço. Os fotezinhos deles bonitinhos. Vocês viram que ele não sai esfregando. E muito menos sai na água. Então, assim, sério, gente. Eu nem vou fazer a hora do resumão porque eu, né, não tenho pontos negativos pra falar desse produto. Porque ele não tem pontos negativos. Ele tem peculiaridades que você vai ter que cuidar na hora da aplicação. E são coisas que foram 100% explícitas pela marca. Explícitas pela Bruna. Então, eu realmente não tenho o que falar de negativo desse produto. Uma coisa é quando a marca é sincera com o que ela tá lançando e fala, olha, ele é um produto muito bacana, que vai durar horas, que é a prova d'água, que tem uma fixação incrível, né? Que, no caso, é o que eu quis dizer que vai durar horas. Estou me repetindo? Estou me repetindo. Porém, todavia, entretanto, você vai ter que aplicar com os lábios limpos, hidratados, porque ele vai ressecar teus lábios. Ele não é um produto que vai dar certo com camada grossa, porque senão ele vai craquelar. Então, tá tudo muito bem explicadinho. A Bruna tá de parabéns. Eu fico muito, muito feliz pela minha amiga, porque... Eu quero um dia chegar no nível patamar Bruna Tavares de lançamento de produtos. Que ainda não consegui lançar, nem se quer um batonzinho, né? Mas se Deus quiser, tenho fé que esse ano de 2018 eu vou conseguir lançar alguma coisa. Mas, enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito em gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!